Olá, olá meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário, seja muito bem-vindo. Começando esse vídeo aqui ó, na boca do túnel. Estamos chegando na Itália, então fique conectado, já vá curtindo, compartilhando, se inscrevendo e vamos que vamos. Começa a partir de agora, mais um vídeo no Vida Imigrante de um Brasileiro. Gosta do canal? Então contribua assistindo aos vídeos publicitários, compartilhando, se inscrevendo, dando seu like e comentando o nosso conteúdo. Aperte os cintos e boa viagem! Estamos aqui na A8 e daqui a pouquinho estaremos entrando na Itália. Então seja bem-vindo, aperte os cintos, porque daqui pra frente é só beirada de pirambeira, beirada de precipício, em costas de pedreiras e de abacuado. O país é feito no meio das pirambeiras. Vamos descarregar em Nápoles. Vou mostrando aí algumas coisitas, algumas coisitas pra você. Vamos passar por Mônaco, só beirada de precipício, meu amigo. Você não faz ideia do que é Itália. Eu não gosto de Itália, porque só anda... Só se anda nas nuvens. Isso pra mim não é legal. Então, se você vai me acompanhando a partir de agora, já vá fazendo seu comentário. Vá se manifestando a favor ou contra. Muitos, muitos túneis. Muitos, mas muitos mesmo. E... São todos muito bem sinalizados. Muitos, apesar de muitas infiltrações, Alguns... Alguns desses túneis. Não é o caso desse. Mas alguns dos túneis É... Com ferragens aparecendo. E... Muito mofo, muita infiltração. E toda construção que tem ferragem aparecendo, é porque tá cedendo, né? Então... Imagina o que pode acontecer, né? O mesmo que aconteceu com aquela ponte lá em... Lá em... Gênova. Aquela ponte que caiu, né? Jogou aquele tanto de cá pra baixo, mais de 100 metros de altura. Eles estão lá até hoje, as ferragens, tudo apontando pro céu. Na visão do inferno, rapaz. São muitos veadutos. Então... Você vai me acompanhando nessa aí. Essa subida aqui... Ela é bem... Bem extensa. Não é uma subida assim... Aquela subida forte. Mas ela é longa. Então aqui... Então aqui... Agora mesmo eu estou abaixo de 50 km por hora. Então o que que eu tenho que fazer? Tenho que acionar aqui o... O... É uma subidação de alerta. Porque... Abaixo de 50 km por hora. Aqui na Europa. Você é obrigado a andar com o alerta ligado. Por isso vale pra cá pequeno também. E devagarinho a gente vai chegando lá. Daqui a pouquinho nós vamos estar entrando na Itália. Itália. Vem comigo. Continuamos a subir. Estamos subindo, subindo. Vamos chegar lá no céu. Estamos a 413 metros de altitude. Subindo. E tudo que sobe tem que descer, né? É desse jeito. Vamos que vamos. Você está acima do limite de velocidade. Você está acima do limite de velocidade. É uns pedágios que deixa a gente meio... Meio grogue. O pedágios na curva. Então você fica meio... Estreito. Eles têm a capacidade de fazer o pedágio o mais estreito possível. Não sei o porquê disso. É impressionante. Os pedágios na Itália são muito estreitos. Parece que não tem um padrão de largura. E eles ainda colocam umas borrachas nas laterais. Já é para o cara bater o retrovisor. Já fizeram um negócio para o cara bater o retrovisor. Impressionante. É uma coisa sem explicação. Com tanto espaço. Acho que não tem necessidade disso. Mas... Fazer o quê, né? E estamos subindo. Vamos que vamos. Olha aí. Só o precipício. Do lado do outro. Aqui está bom. Aqui ainda está baixo. Estamos na A8. Vamos lá. Olha aí. E aí. E aí. A frente ao mar A direita Vai conferindo comigo A paisagem É muito bonito Muito bonito Mas Para quem anda por aqui com carga pesada Não acho muita graça não E não estamos Numa altura Tão elevada O problema É a geografia do lugar Que não ajuda A estrada é feita A beira da A beira dos morros A beira das As montanhas de pedra São túneis Mais túneis e mais túneis Sai de um e entra em outro A beira da As fricinas de pedra Não é para quem está A beira da E a beira da A beira da Se você está gostando do vídeo, dê o like Não esqueça de deixar o like, é muito importante Faça seu comentário logo abaixo Vai, vem Vamos lá Vamos lá Obras, obras, obras Visto aqui aos veiadores, porque estão caindo Já caíram dois E viadouro gigante Setentinha, velocidade controlada É assim que tem que ser Olha só É cidade em cima do morro, é cidade na beira do barranco É cidade dentro do buraco E por aí vai, essa é a Itália O pessoal pergunta que às vezes a gente passa por algumas cancelas No meio da estrada tem, aparecem cancelas Essas cancelas elas fecham Na época da neve né, tem muita neve Aí o trecho tem que ter agitado e eles fecham Então ninguém passa É pra evitar do pessoal entrarem em rascadas Na época da neve Na época da neve Eu só sei que na neve eu tô em casa Tô no Brasil meu amigo Não passo Não passo inverno aqui nesse lugar nunca mais Tô fora É fria Chego caindo aqui Verãozão no Brasil Bora O céu tá bonito Temperatura em torno dos 14 graus 14 graus de temperatura Para o lado direito O mar é Dá pra ver uma pontinha aí né Lá embaixo Muito lá embaixo A cidade A cidade Vamos lá. Vamos lá. Os túneis na Itália são muito trash, são trash demais, fica com gosto. A Itália, seja bem-vindo à Itália. Agora sim estamos na Itália. Agora entramos na Itália, seja bem-vindo. Agora que começam os barrancos de verdade. Agora é bem-vindo à Itália. Agora é bem-vindo à Itália. Agora é bem-vindo à Itália. Sai de um túnel e entra no outro. Região de Ventimiglia. Olha aí o viador. Olha aí. E aí 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 Vamos passar pela primeira portagem da Itália. Já tive muitos problemas com essas portagem aqui na Itália. E aí 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 um aparato ou um aparelho, um aparelho que vem aqui no para-brisa, que é o dos hospedagens, agora estamos usando um universal, ele serve para todos os países. Antes, a gente usava, cada país tinha o seu, a Espanha tinha um, que era da Espanha, Portugal e França, era um só, e a Alemanha tinha o dele separado, a Bélgica tinha separado, a Romênia separado, a Itália era um cartão, uma porcaria de um cartão, que aquilo ali me matava de raiva, agora não, agora estamos usando aqui um universal, muito bom, acabei de testá-lo na Itália, se ele passasse bem na Itália, ele estaria aprovado, então está aprovado. Já estou usando ele há muito tempo, na Espanha, na França e em Portugal, na Alemanha também usei, agora aqui na Itália é a primeira, então está aprovado. Vamos ver, aí para frente, se não tem nenhuma surpresa, porque a cada curva, uma emoção diferente. E você vem comigo, bora lá, porque só está começando. Estamos a, estamos a 850 quilômetros do cliente, tem muito chão ainda, não vamos chegar hoje. Hoje, eu tenho aqui somente, eu tenho aqui mais 4 horas, tem só mais 4 horas de condução, aí tenho que parar para fazer pausa. Então, vamos chegar amanhã cedo lá. E, sem estresse, jogarinha a gente vai.